Oi, abaixa um pouquinho o volume da TV e me escuta pelo telefone Não tô com a TV ligada Não, é porque se você tá com o vídeo muito alto aí vai aparecer no meu vídeo Ah, tá, tá bom Tá? Tá, tá bom Obrigada mamãe Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar um Ask Eu É de uma leitora minha Um beijo lindona, já já vou falar seu nome porque ela perguntou Fez uma perguntinha aqui E eu coloquei lá no meu Instagram pra vocês fazerem perguntas pra mim Então se você ainda não me segue no meu Insta, me segue lá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você seguir E a minha fanpage também pra você ir lá curtir, beleza? Se vocês quiserem é claro E se vocês gostarem desse vídeo, não se esquece de deixar o like pra mim aqui embaixo De se inscrever no canal E de comentar algum vídeo que você quer ver aqui embaixo Ou o vídeo que você mais gostou dessa série aí de vídeos Até agora que eu tô fazendo em janeiro Então Eu estou com as perguntas aqui Eu fiz no meu Insta, tá? A pergunta foi Na verdade, a primeira pergunta E me perguntaram também bastante isso Pediram pra eu passar o meu WhatsApp Mas eu não passo mais Antigamente eu passava Tem uns dois anos que eu não passo Começaram a me chamar no Instagram e no Messenger E eu tenho o WhatsApp como a minha única rede social Que eu não converso com vocês Que eu deixo mais pra amigo, grupo de família Enfim Eu dou pra que vocês entendam também, tá? Então já respondendo a pergunta aí de algumas pessoas Aí eu vou falar o nome dela Eu pedi também, gente, pra deixar explicadinho Se queria que eu falasse o nome ou não Mas não colocaram isso Então algumas pessoas eu conheço já Então eu vou falar o nome Mas as outras, como não deixaram explicado Eu acho melhor não falar o nome, tá? Então, a Dani Oliveira Um beijo, Dani Ela estudou comigo na quinta série E ela colocou assim Lembra da quinta série? Dançamos Gangnam Style Está cada dia mais linda Beijo, um beijo Gente, eu lembro da minha quinta série Sério, eu lembro de várias fases da minha vida Tipo, infância Acho que de uns 5, 4 De uns 4 aninhos eu ainda lembro Que eu lendo livrinho, assim Essas coisas Então, gente, eu tenho uma memória muito boa Pra essas recordações, sabe? Lembro sim, um beijo A Martins Beatriz Que foi a linda Que deu a ideia de eu gravar esse vídeo Ela perguntou Qual foi o seu maior desafio que teve Ao enfrentar Tanto na internet Quanto na vida pessoal É... Na internet Eu acho que no começo Quando eu fazia vídeos Há uns 7 anos atrás Era muita crítica Eu era muito criança Não que eu não seja hoje Não que eu seja, tipo A profissional dos vídeos Eu era muito criancinha Então... Muitas pessoas criticavam E eu não sabia lidar com isso E quando minha mãe viu os comentários Ela pediu pra eu apagar o vídeo Os meus vídeos E aí eu fiquei bem decepcionada Eu acho que se eu tivesse continuado Se eu tivesse entendido E tentado explicar pra minha mãe Que crítica... Sabe? Fazia parte Enfim O YouTube há 7 anos atrás Ele tava crescendo ainda Né? Ele não é tudo isso Que a gente vê hoje E se eu tivesse explicado certinho Eu acho que eu teria ido mais pra frente Sabe? Eu não estaria assim Que às vezes eu me sinto... Vou ser sincera com vocês Eu ainda me sinto meio empacada Sabe? Eu... Às vezes eu me sinto Meu Deus Será que vai dar certo? Será que eu continuo? Mas o carinho que eu sinto por vocês Por estar fazendo os vídeos É tão grande Que eu continuo, sabe? Mesmo às vezes Falando Meu Deus Eu acho que... Será que elas vão gostar? Mesmo me sentindo insegura, sabe? Então esse é o meu maior desafio Às vezes não pelo número, tá? De inscritos Não É por às vezes o áudio não tá muito bom Ou a iluminação Ou eu não saber gravar muito bem Mas eu tô tentando Eu tô me esforçando E esse é o meu maior desafio Na minha vida O maior desafio Foi ter perdido alguns dos meus familiares Eu perdi ao longo da minha vida Primeiro eu perdi o meu avô paterno Depois eu perdi meu pai Depois eu perdi O meu avô por parte de mãe Depois eu perdi uma prima Aí eu perdi uma tia Eu perdi a minha avó por parte de mãe E eu acho que os maiores desafios da vida Gente, tem gente que nunca perdeu um tio Ou se perdeu Perdeu uma pessoa distante E não chega a sentir tanto quanto uma pessoa perto Uma pessoa que você vê sempre, sabe? Mas eu acho que é o pior desafio da vida Você perder alguém que você ama tanto, sabe? Alguém tão perto Qual faculdade eu pretendo fazer? Eu não vou falar porque não tem nada certo ainda Eu quero muito fazer, gente De todo meu coração Mas falta money Vou ser bem sincera Falta dinheiro Então a gente tem que esperar um pouquinho Mas até fevereiro aí Comecei de fevereiro eu tô sabendo E aí eu venho com vídeo de material pra vocês Se eu fizer direitinho E eu não queria contar no ano passado Justamente por isso Eu fiz uns vlogs pra vocês De eu fazer no vestibular, tudo Mas a gente nunca sabe Nosso dia de amanhã Então eu pretendo guardar Essa como outras novidades Que eu tenho pra contar pra vocês Pra quando já tiver tudo concluído Porque aquele tal negócio Eu sei que tem muitas pessoas Tipo, 90% do que me assistem São pessoas do bem São pessoas que torcem Mas eu sei também Que tem pessoas que assistem Que eu conheço Que não tá desejando isso, sabe? Então eu acredito muito nisso Que o que as pessoas desejam Pode sim acontecer E isso pode sim interferir na nossa vida Então Eu prefiro deixar em off Outra menina deixou um comentário aqui também Mas ela não deixou Se podia falar o nome dela Então não vou falar mais um beijo Lindona Foi a única que fez essa pergunta Então Pretende fazer festa de 18? Gente, eu quero sim Fazer uma festa de 18 Mas nem aos pés Da que foi minha festa de 15 Assim, nem de longe Não Eu quero convidar tipo 30 pessoas 20 pessoas 30 pessoas no máximo Eu quero fazer só uma mesinha Com um bolinho E salgadinho E só porque eu acho que 18 é uma fase Tão importante quanto 15 anos Sabe? Eu não ligo muito pra festa Eu queria que a minha festa fosse De princesa de 15 anos Mas Porque é uma data bem marcante Tipo, você vai debutar Então Eu queria que fosse bem marcante Só que pra mim Festa de aniversário É uma coisa que você gasta dinheiro Pra todo mundo sair falando mal E aí depois Né? Não é Fazer uma festa grande É basicamente isso Então eu prefiro fazer uma festa Como eu já falei pra vocês Né? Eu prefiro fazer uma festa Pretendo sim fazer uma festa E fazer uma festa de 18 Só no máximo 30 pessoas E No máximo mesmo Então É isso Mas está ainda no papel Não tem nada certo ainda Na faculdade e tal Então está tudo ainda no papel Mas como eu quero fazer Uma coisa bem pequenininha Pode ser que um mês antes Eu decida fazer Ou enfim Na semana Eu compro um bolinho E faço Mas com certeza Alguma coisinha Eu vou fazer sim Outra leitora Me perguntou Do que meu pai faleceu Se eu quisesse responder Beijo Um beijo lindona Então Eu vou fazer um vídeo Falando somente disso Porque é um assunto bem longo Então E pra esclarecer também Porque muita gente Me pergunta Por que eu não lancei Com meu pai Nos meus 15 anos Então Eu acho que eu estou preparada Agora pra falar Sabe Antes eu já tentei Gravar um vídeo Mas eu não estava muito assim Afim de postar Sabe Porque é uma coisa Bem pessoal Então Mas eu vou responder Isso em outro vídeo Você vai fazer Vídeo de material Então Como eu falei pra vocês Da faculdade É Ah Meninas que comentaram Que me mandaram As perguntas Comentem aqui embaixo Tá Deixa um oi Eu fiz a pergunta tal Pra eu colocar um coraçãozinho Pra as meninas Verem que foram vocês Se vocês quiserem Revelar o nome Claro Então Vai fazer vídeo de material Então Eu pretendo muito Fazer a faculdade Eu quero muito Eu desejo muito grande Só que Eu falei pra vocês Né A questão financeira E tal Não vamos saber Não dá pra saber agora Se permite Então Se O dia que eu comprar Meu material O dia que eu comprar Meu material Eu declaro isso na minha vida Em nome de Jesus Que eu vou fazer sim Eu venho aqui Mostrar pra vocês Outra menina Perguntou se eu dou Bastante roupas Eu dou sim Bastante roupa Só que Quando eu sei Que a pessoa vai cuidar Sabe Quando a pessoa Realmente tá precisando E sapato Eu também dei um monte De melissa Pra uma menina Que eu sabia Que ia cuidar Porque eu acho Que é uma coisa assim Você dá pra uma pessoa Que não cuida Assim Que não tá precisando Que sabe Assim Você só passa pra frente Eu acho que não é muito válido Então Quando um amigo O Caio Ele vem muito Ele vem muito Falar Eu tenho uma menina Assim assim Tá precisando Eu junto um monte de roupa Junto aí Minha mãe Pega um pouco da minha tia E manda Porque A gente conhece sim Algumas pessoas Que não dão valor Sabe Tem gente realmente Que tá precisando Principalmente melissa Assim Eu dou Pra quem realmente Está precisando Quantos amigos Você tem Gente Pra contar sim Pra bater no peito Falar Meu amigo Eu tenho Um cinco De que fica Perto De longe Eu tenho Duas três Que eu considero Tipo Se precisar Eu dou Meu sangue Que São as duas meninas Que fizeram Curso comigo A Babi E a Milena Eu considero Muito 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 Eu amo Demais Tem a Dani Também Um beijo Meninas Tem a Dani Também Mas a gente Não se fala Tanto Eu e a Dani Mas é uma pessoa Que eu gosto Muito Sabe Então se ela precisar Também Eu tô aqui E eu acho Que amigo É isso As vezes amigo Não é de ficar De fofoquinho O dia inteiro Amigo É quando a pessoa Precisar Você Tá lá Sabe Faz Sei lá Um mês Que a gente Não se fala Porque ela Trabalha Eu estudo Mas se ela Precisar de mim Eu tô aqui Sabe Então eu acho Que isso é amigo Você gostar Da pessoa Não adianta também Falar eu tô aqui Mas só pra você Saber Ou só pra você Fofocar Da vida da pessoa Sabe Isso também Não é amigo Então A Mileninha A gente se fala Toda semana Não falo que é todo dia Porque ela estuda E trabalha Então a gente se fala Toda a semana E a Babi A gente se fala Assim também Meio Uma semana sim Uma semana não De vez em quando Mas é uma menina Que eu gosto muito Eu fiquei super feliz Quando ela veio na minha casa Quando a gente foi Dar um rolê Aí na cidade Eu fiquei muito feliz Então É isso Eu gosto bastante delas E E a Carol Marques Também de Garci Tem vídeo com ela Aqui no canal Vou deixar linkado Pra vocês Aqui em cima Ela é uma menina Incrível Gente Sem palavras Ela é simpática Ela O carinho que ela tem Pelas pessoas Como ela trata as pessoas Sabe E isso é uma coisa Que eu admiro muito Nela Então Enfim São pessoas de longe Que eu considero pra caramba E de perto Assim Que eu vejo Todo dia Praticamente É o Caio A Carol E a Gra Tipo assim A Gra faz uns Seis meses Mais ou menos Mas sabe quando você Olha pra pessoa Assim Você sabe que a pessoa Tá sendo sincera com você Você sabe que a pessoa Gosta realmente de você Ela já era amiga da Carol Faz tempo Mas A gente nunca chegou Assim A conversar E aí em um rodeio A gente se conheceu E depois grudou Então eles vêm aqui Todo final de semana A gente come alguma coisa O Caio já é meu amigo Há cinco anos A Carol É minha amiga Mais de um ano aí E são pessoas que Não é de data Sabe gente Tem gente que eu conheço Há seis anos Que não tá nem aí Com nada Sabe Tipo pra mim Ou pra outras amizades E tem gente que você conhece Em uma semana E já Você fala Poxa Como tem gente que você conhece Em uma semana E fala Nossa achei que era meu amigo E não era Entendeu E a última pergunta é Desde quando você tem a média Melody Eu tenho a Melody Desde que meu pai faleceu Eu ganhei ela Do melhor amigo Do meu pai Na época Foi em 2011 Que eu ganhei a Melody Então eu ganhei ela De aniversário E gente Cachorro é tudo de bom Tipo Que tira Do língua Assim Literalmente Então Se você tá passando Por um momento difícil Enfim Adota um cachorrinho Porque assim É a coisa mais preciosa De Deus Sério É como se fosse um filho É lógico Eu não tenho um filho Filho A gente sabe Que é amor incondicional Mas cachorro Gente Sério É obra divina De Deus Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esquece De deixar o like Pra mim De se inscrever No canal Siga nas minhas redes sociais Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau